A prova de pagamento de hoje é pra quem diz que a gente só saca valor baixo, pessoal. Esse único aplicativo aqui, ó, pagou mais de 20 vezes pra gente. E lembrando que todos esses valores aqui é tudo em dólar. O nosso saque mais recente foi ontem, dia 21 de julho de 2024, no valor de 2 dólares, ou seja, aproximadamente 10 reais. E eu já vou deixar a prova de pagamento no início do vídeo aparecendo pra vocês. Eu trouxe esse aplicativo aqui recentemente no canal, porém, como algumas pessoas tinham falado, ah, 50 centavos é fácil. Vamos ver se ela consegue aí 2 dólares. Como nós conseguimos, sacamos e já recebemos, resolvi trazer mais um vídeo falando sobre ele. Mas se você já me viu falando sobre esse aplicativo e quer pular esse vídeo, calma, que eu também vou trazer um aplicativo número 2, que também tem prova de pagamento e você consegue assim, ó, dinheiro muito rápido. Então, o vídeo de hoje são 2 aplicativos, 2 opções que realmente pagam com provas de pagamento super recentes. E pra estar instalando qualquer um desses 2 aplicativos, basta você clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Vai redirecionar vocês pro meu blog. É só encontrar a imagem que diz disponível na Google Play e instalar ou o aplicativo número 1, ou o 2, ou os 2, assim como nós recomendamos. E agora vamos pra prática aqui na tela do meu. Vou começar com um aplicativo mais simples aqui, pessoal, que é esse carinha aqui, ó. Porque é um aplicativo que paga menos, não é como aquele outro que pagou R$17, mas é uma ótima opção pra você que quer ali coletar uma rendinha extra muito rápido. Basicamente, esse app aqui, a maioria de vocês já conhece, você vai jogando aqui até aparecer o anúncio. O formato principal de ganhos com ele é assistir anúncios e coletar centavos, tá? Então, a gente vai jogando aqui. Eu vou esperar aparecer o meu anúncio. E aqui, pessoal, eu fiz rapidamente, porque apareceu um anúncio aqui e acabei clicando. Vocês podem ver que já foi 1.800 pontos lá pro meu saldo. Vou fazer mais uma vez pra deixar aparecendo pra vocês como que funciona. Prontinho, pessoal, é dessa forma que vai aparecer aqui pra vocês, ó. A gente pode coletar de 1 a 50 mil pontos, ou seja, por anúncio, alguns anúncios podem estar valendo aí 4 centavos por anúncio, mas é feito no modo aleatório. Aí a gente clica aqui em reivindicar, vai assistir seu anúncio, finalizou a pontuação, vai lá pro nosso saldo, tá? Esse formato de aplicativo não tem de que ganhe, não tem que instalar outros aplicativos. É somente jogando mesmo até aparecer os anúncios. E agora a gente vai lá pra nossa carteira, ó, clicando na pontuação ou em carteira. Esse aplicativo paga através da PagBank ou do Pix. O do Pix é a partir de 10 reais que a gente pode sacar até 100 reais. Já pela PagBank, a partir de 10 centavos já pode sacar. Já pela PagBank, a partir de 1 centavinho já pode sacar, ou 10 centavos. 30, 50, até 100 reais. É claro que esse formato de aplicativo, eles pagam aqui até os valores menores. Chegou nos 10, 30, 50, 100 reais, eu acho muito difícil, então eu acho perca de tempo. Recomendo que corram atrás aqui, ó, dos valores menores. Sacou, desinstala do celular e vida que segue. É, vou mostrar pra vocês aqui no meu histórico de saque, meus saques mais recentes. Como vocês podem ver, ó, dia 22, no caso hoje, que eu tô gravando esse vídeo, agora há pouquinho, nós sacamos 10 centavos. Page tá em verdinho aqui porque foi pago. Vou deixar a prova de pagamento aparecendo pra vocês. E é isso, pessoal. Só chegamos aqui em 10 centavos pra mostrar que o aplicativo realmente tá pagando. Mas dá pra vocês correrem atrás de valores maiores tranquilamente. E agora sim a gente vai pro meu aplicativo queridinho do momento, gente. Que olha isso aqui, olha o tanto de saque em dólar que nós fizemos, pessoal. Isso aqui não é 10 centavos não, são 50 centavos. O menor saque que a gente fez aqui, ó, foram 10 centavos, né, 200 de dólar. Mas agora, ontem, nós sacamos 2 dólares, ou seja, 10 reais. E eu tinha que trazer novamente esse aplicativo aqui pro canal. Bora lá então, pessoal. Clicou na parte de aconte aqui. Tem um passo a passo aqui pra liberar a parte dos games, tá? Pra vocês, essa parte aqui não vai tá liberada. Então, não pula o vídeo. Se vocês pular, não vai aprender a liberar. E não adianta me reclamar nos comentários depois. Pessoal, antes de mais nada, vai tá liberada aqui, ó, a parte das servers. Ou seja, das pesquisas. Pra liberar a aba de games aqui que a gente ganha jogando. Ganha por joguinhos de minuto. De uma forma muito mais fácil. A gente precisa responder uma pesquisa, tá? Então, você vai clicar aqui, ó, em Yarn Money. E aqui, pessoal, é porque nós já preenchemos o nosso cadastro. Por isso que tá aparecendo dessa forma. Pra vocês, vai ser muito mais simples. Porque vai ser uma pesquisa de cadastro, realmente. Vai ter que colocar suas informações. Seu nome, idade, quantas pessoas moram na casa. Essas informações. É realmente um cadastro. Finalizou esse cadastro. Aí sim vão começar a chegar pesquisas. Que, inclusive, também dá pra ganhar dinheiro nessa forma aqui, tá, pessoal? Eu prefiro a área de games. Mas pra você que respondeu a sua primeira pesquisa lá corretamente. Vocês podem, ó, ver que a pontuação que ele dá é em média. 480 pontos, 280 pontos, 280 pontos, mil pontos. Tem a categoria aqui também. Assunto, outros. Assunto, estilo de vida. E assim por diante. E o tempo médio que você gasta em cada uma dessas pesquisas. Que tá dando uma média aqui de 20 minutos. Luana, ok. Cliquei em servers aqui. Yarn Money. Preenchi meu cadastro. Agora sim você pode clicar aqui, ó. Em Games. Que vai tá com o foguinho liberado pra você. Mesma coisa. A gente clica aqui, ó. Em Yarn Money. E um detalhe que eu já vou mostrar pra vocês aqui embaixo, ó. Nós já estamos com quase mais 2,50 pra tá sacando, tá? Porque esse valor que aparece aqui embaixo é em dólar. Ou seja, nós estamos em 93% da barrinha de progresso. Daqui a pouquinho a gente já pode coletar mais 2,50. Então vamos lá clicar em Yarn Money. Aqui vai redirecionar a gente pra uma das formas principais de coletar pontos dentro do aplicativo. Que são tarefas dentro de outros aplicativos por minutos, tá bom? Então vai aparecer aqui o primeiro joguinho. Ah, Luana, só tem esse jogo? Não. É porque você tem que instalar um primeiro pra liberar mais depois. Aqui você pode coletar com ele até 1,500 pontos, sendo 23 pontos por minuto. Clicou em jogar agora? Instalou no seu celular? Volta pro app. Clica em meus jogos. Coletamos 5,500 pontos em um. 2,900. Quase 3,000 pontos em outro. Então não adianta vocês virem no comentário aqui e falar Ah, só dá pra ganhar convidando. Nós coletamos uma alta quantia de pontuações aqui Somente utilizando a opção dos games, tá? E vai funcionar dessa forma pra vocês também. Você vai clicar em jogar agora. Vai deixar a tela do seu celular aberta por minutos. A cada um minuto você vai coletando uma pontuação que vai vindo pro seu saldo, ó. No meu balanço lá em cima, ó. 11,205 pontos. E vai funcionar dessa forma. Clicando aqui nessa caixinha também, aparece uma parte de bônus, cashback, desconto na hora do saque, tá? Isso aqui você vai utilizar pro saque. Dependendo do que você ganhar aqui, você vai utilizar na hora de sacar. Pra isso você clica em jet, vai assistir um anúncio e vai ganhar um desconto na hora de saque. Ou cashback, na hora que você sacar, vai voltar uma parte dessa pontuação pro seu saldo. Ou um bônus, tá bom? Basta clicar aqui pra ver o que você vai ganhar. Temos sim a parte do invite lá embaixo, caso vocês queiram convidar pessoas pro aplicativo. É obrigatório, Luana? Não. Mas como em todo aplicativo de renda extra, se você convida pessoas através do seu link de indicação, é mais rápido pra sacar sim. E é basicamente dessa forma que funciona o aplicativo, pessoal. Pra sacar, a gente clica aqui em payout. O aplicativo paga através da Paypal, tá? Mas é excelente. Cai em menos de 24 horas na nossa conta o dinheiro. Ou seja, em um dia útil, vai cair na tua conta também, assim como tá caindo na nossa. Inclusive, eu posso fazer mais um saque aqui, como vocês podem ver. Mas eu tô esperando acumular valores maiores, ó. Ele paga a partir de 200 de dólar, ou seja, 10 centavos, até no máximo 10 dólares. Que dá mais ou menos aí 50 reais. Então, não é um aplicativo pra você coletar só centavos. Vocês podem correr atrás tranquilamente de um dólar, dois dólares, que dá aí 5 reais, 10 reais. Vai depender do seu empenho aqui dentro do app, realmente. Então, os nossos dois aplicativos de hoje foram esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, já comenta aqui embaixo se cheguei até o final. Porque eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Também peço pra vocês deixarem like nesse vídeo. Porque todos os dias a gente posta aplicativos aqui. A maioria deles com prova de pagamento pra vocês. Se ainda não estiver inscrito, também se inscreve e ativa o sininho das notificações. Pra todo dia que eu postar aplicativo, você ser notificado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.